Ei Você tem vídeo? Sim, vídeo e fotovol Sim 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 Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, maya. Twist, maya, twist. É isso. É isso, eu não tenho problema, eu estou aqui. Olha a câmera, olha a foto. Olha a câmera. Olha a câmera. Olha a câmera.